Bem-vindo ao canal Padawan Play, quem fala com vocês galera aqui é o Padawan E hoje vamos falar aqui um pouquinho sobre Watch Dogs Legend É cara, eu vi o trailer de Watch Dogs Legend na E3, eu achei sensacional Só que estão saindo agora novas notícias, novas informações, novos detalhes sobre Watch Dogs Legends E já estamos esperando ansiosamente 2020 para poder jogar esse jogo que parece ser sensacional No trailer nós vimos, depois eu vou fazer um trailer aqui, vendo cada detalhe do jogo Vou fazer um react aqui, a galera gosta do react Mas é o seguinte, pelo que nós vimos no trailer na E3 Parece que a promessa é que todos os NPCs serão possíveis players Então você vai poder escolher qualquer um para assumir o controle, para participar da sua legião Seja qualquer um, o mendigo, a velhinha, o tiozinho, o rebelde Todos eles que estiverem ali disponíveis vão poder participar da sua legião caso você os recrute Óbvio que vai existir, segundo eu li já, não nessa matéria, numa outra matéria Eu li que você vai ter uma barrinha lá de uma espécie, sabe o The Sims? Você tinha que ganhar da fé da pessoa, confiança, etc? Então, vai ter uma barrinha meio assim de confiança E aí sim, depois que a pessoa pega uma certa confiança em você Aí sim vai partir para ela entrar no seu grupo, na sua legião Uma coisa interessante também é que, segundo aqui essa entrevista Nós vamos conferir ela direitinho aqui O diretor falou que a morte dos personagens serão permanentes Eu sei que a galera às vezes se apega ao personagem Ah, vou me apegar à velhinha ou ao mendigo Cada um tem a sua habilidade Mas morreu, acabou Você não vai conseguir mais jogar com aquele personagem É interessante É uma forma de jogar o jogo diferente Porque você pode jogar com vários personagens, vários protagonistas E cada um tem a sua habilidade Ele falando aqui na matéria que cada um tem a sua história Olha que loucura Então a matéria aqui fala que ainda restaram algumas dúvidas sobre Watch Dogs Legend Então eles vão agora fazer uma entrevista com o diretor Joel Burgess Da Ubisoft Montreal Que ele é o diretor do mundo da Ubisoft, tá? Vamos ver aqui algumas explicações dele Mas eu vou tentar ser sucinto no que ele falou Porque é uma entrevista muito longa Vou deixar o link aqui na descrição É bem interessante Acho que vale a pena vocês lerem Se você gosta de Watch Dogs e se você gostou desse Legend também, né? Eu vou fazer uma transcrição rápida aqui Um resumo, né? E vou deixar a matéria aqui na descrição, beleza? Vamos lá Foi perguntado pra ele em relação Em qual espaço temporal Watch Dogs Legends é situado, né? Em relação aos outros jogos da franquia Aí ele falou que Watch Dogs 1 e 2 Eles eram meio que contemporâneos dos nossos dias agora, né? Mas o Legend, eles estão trabalhando numa ficção especulativa O jogo se passa em Londres E as lutas ficam muito mais extremas em alguns aspectos, né? É até bem... Aqui é um parêntese meu É até bem interessante porque Londres eles são um pouco mais pra frente, né? As confusões começam lá Eles que inventaram o futebol Inventaram o rock'n'roll Inventaram uma série de coisas Então eles têm uma cabeça um pouco mais pra frente do que o resto da humanidade Não sei porquê Ninguém consegue entender Mas é isso aí Então ele continua falando que lá, né? Nessa época onde se passa o jogo Eles estão no regime autoritário Mas que... Na cidade, né? E que o próprio governo é mais efetivo Então as pessoas estão divididas e assustadas Então isso cria uma oportunidade para esses extremistas Que podem tirar alguma vantagem Aí aqui a matéria eles perguntam Se a decisão de usar um protagonista E sim usar todos como sendo um protagonista Se gostou, se achou isso legal E se ele podia falar um pouco mais Então ele falou que é um pouco diferente Esse Watch Dogs Legends Então você tem uma lei com muito maior de personagem, né? As pessoas assumem que elas podem ser 20, 30, 40 ou 50 Mas não Tipo, às vezes as pessoas acham que você Ah, só posso jogar com 50 Não, ele falou que não Você vai poder jogar com qualquer pessoa Interagir com qualquer pessoa E vamos dizer assim Utilizar no seu grupo Qualquer pessoa da cidade Então ele falou que foi muito difícil Implementar isso tecnologicamente Porque a essência do jogo É uma divisão na sociedade As necessidades das pessoas Trabalharem juntas Mesmo com o passado Dos problemas diferentes Aí foi perguntado aqui Para ele se iria encontrar No meio da cidade Os protagonistas dos outros Watch Dogs Ele falou que não podia falar Aí deu umas risadinhas Maneiro, maneiro Foi perguntado também Sobre o modo online Porque os outros jogos Tinha um forte componente online, né? E sobre esse terceiro O que eles podiam esperar? Então o diretor Foi bem interessante Ele falou Olha, não estamos falando muito Sobre o online Aqui na E3 Vamos dar detalhes Mais pra frente O que podemos dizer É que É uma grande identidade De Watch Dogs E estamos tentando encontrar A melhor forma de construir Em cima desse legado E ele diz ainda Que a maior parte do jogo É a experiência Single player Mas você vai poder Levar essa experiência Muitas delas Para o multiplayer Que será de até Quatro jogadores No formato cooperativo Aí o repórter aqui Pergunta sobre Ele fala assim Ah, eu tenho muito medo De perder meus personagens De Watch Dogs Não sei o que Aí o diretor falou Não, mas o Permadeath É algo muito importante Nesse jogo Faz parte do jogo Então realmente Ele falou Explicou muitas coisas aqui Interessantes Eu já li, tá? E vou ler aqui pra vocês Uma parte que foi Muito interessante E ele disse que É importante O sistema de morte Permanente Nesse tipo de jogo Do jeito que eles estão fazendo Mas que As pessoas podem até Ficar tristes Saudosistas Mas que Elas logo vão se apegar A outros personagens E ela diz Ele conta assim Muito rápido Olha só Temos um sistema Para a rotina das pessoas Quer dizer Dos NPCs Rodando pela cidade Dos NPCs Os NPCs Que você pode pegar Então digamos que Ele explicando Digamos que Você somos melhores amigos Aí sempre nos encontramos Em um pub Todos os dias Dezessete horas Bebemos por algumas horas E depois continuamos Nossas vidas Se algo acontecer Ou se eu for morto No caso do NPC Você não iria mais ao pub Você iria parar Em algum hospital Se eu tivesse Se machucada Ou lamentar A minha morte Em algum lugar específico Existir essa consciência Em que diz respeito Ao jeito que os personagens Reagem ao mundo E a morte É apenas uma parte Caraca Sensacional Cara Realmente Eu tô Querendo que chegue lá O 2020 O repórter perguntou pra ele Qual é o tamanho Do mapa De Watchdog Ele falou Que não sabe Exatamente o tamanho Mas ele diz Que pode ser comparável A Watchdog 2 Mas a composição A composição Do mapa É diferente E esse diretor Ele já trabalhou Em mundo aberto Em projetos anteriores Então ele trouxe O trabalho dele Desse mundo aberto Para o Watchdogs Legend Também Não quer dizer Que vai ser Um mundo aberto Desse jeito Não quer dizer isso Mas quer dizer Que é um lugar Que você vai poder Explorar muito Então é um lugar Que oferece Diferentes tipos De gameplay Seja de roupa Um pub Locais voltados Ao combate E ele nos explica Que cada vez Que você estiver Andando por Uma nova região De Londres Você vai conseguir Sentir que O clima Do local Mudou Seja de pessoas Da ambientação Luzes Muros Paredes Lojas Você vai conseguir Sentir que você Mudou Esse foi um pequeno Resumo da entrevista Com o diretor De Watchdogs Legend E ele será lançado Dia 6 de março De 2020 Para Playstation Xbox One PC E Stadia É Vamos ter que esperar 2020 Não tem jeito Enquanto isso Estamos só curtindo aqui Os trailers E as gameplays Que vão saindo Daqui até lá Se você gostou desse vídeo Deixa seu like Se inscreva aqui no canal Agradeço sua audiência aqui Me siga nas redes sociais Ativa o sininho Para receber os vídeos Eu acho que não funciona isso Acho que funciona as vezes Acho que não funciona Cara Eu ativo o sininho De vários canais Eu não recebo nada Mas ativa de qualquer jeito Vai que funciona Agradeço sua audiência Mais uma vez Um abraço Até o próximo vídeo Fui Seguindo a vida aqui Vai melhorar Tchau, tchau